Não dá mais tempo de se lamentar. Vamos fazer tudo que a gente puder fazer lá dentro de campo. Se entregar, se doar, isso é o vídeo que a gente pode fazer. Trabalho com você, com os companheiros. Quer levar pra ser o mesmo por você? E aí está a força. Vamos lá, vamos fazer o nosso melhor. Sai com a vitória hoje! O Benuto está jogando aqui na direita. O Blitz está pedindo, ele faz o levantamento de bola. Vamos começar! Gol! 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 É o retorno do Campeonato Brasileiro. Time jogando fora de casa, lá na Arena Pantanal. Bonita essa Arena Pantanal. 3x Nord, a Arena Pantanal. O amended vai outdoor entre o final e aтаom Kingdom. Se inscreva no Paraná notificará. Está na china. 5x 12 vezes no Campeonato Brasileiro Como fazer no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, aqui, ó. Esse aqui. O que eu vou fazer? Tá se apoiando? Tá se apoiando? Quebra! Quebra! Valeu, moleque! Valeu, valeu, valeu. Amém, amém. Mentirão! Mentirão! Doisão! Eu não tô jogando aqui, né? Ah, que isso, Amaro! Você amassou, Amaro! Ajeita, ajeita! Dois a um! Dois a um, mano! Dois a um, mano! Dois a um, irmão. Só dá, velho. Ah! Vem, vem, vem. Tá, ele dentro de você, ó. Olha, isso! Não, não, não! Não, não, não! Vai, cheguei, mãe! Pegou, pô! Aqui, pô! Aqui, pô! Peluosição em Zoe, pô! Entendimento! Engenharia, Prischa, Pernacanão, Júnior, Biocanã, Muito forte, para mim foi muito forte. Vocês puderam olhar os olhos e falar, vamos sair ao segundo tempo diferente, a fazer outra coisa. Isso tem mais força que sem treinamento, tem mais força que mil palavras. Poder olhar os olhos, sair ao campo e fazer um grande jogo. Eu pido isso, fazer de novo agora, ok? E para você mesmo, me desea os olhos, sair ao campo com rebeldia, com intensidade, ok? Vamos fazer um grande jogo e comecemos a seguir a rodada como um truco, ok? Vamos todos juntos, com a força de sempre, a ganhar esse jogo. Está? Listo? Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.